6. O exame de consciência pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. 7. A técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas, mesmo que seja uma técnica expressiva puramente oral, como a de Sócrates ou em grande parte a do Petr Tuzer. O Tuzer é mais conhecido pelo que outras pessoas ouviram ele dizer do que pelo que ele mesmo escreveu. 8. Todos os filósofos fizeram isso, de uma maneira maior ou menor, com maior ou menor fidelidade à sua vocação, mas é que também te dá um critério para o julgamento dos vários filósofos. Em que medida o sujeito é um filósofo no sentido pleno, em que medida é um meio filósofo e assim por diante. 8. Quando você vê, por exemplo, que Nietzsche falha em vários desses pontos, quer dizer, ele não é totalmente responsável pelo que ele está dizendo. Ele expressa impressões de momento com uma intensidade, com uma eloquência monstruosa, e depois expressa outra impressão que não tem nada a ver com a primeira. Então, ele está trabalhando como um poeta e não como um filósofo, quer dizer, ele está fazendo um esforço de extrusão, quer dizer, de pegar certas percepções profundas e transformá-las em expressão linguística. Isso não é fácil de fazer e isso tem um valor por si, tem pelo menos um valor documental sobre a sensibilidade da época. Mas, falha na pele do exame de consciência. Ele não tenta rever o que ele disse em outras épocas e confrontar uma coisa com as outras. Ele não se incomoda absolutamente com a contradição e com a incoerência total, ao ponto que o Ogden Fink, secretário de Husserl, tentando descrever a estrutura da filosofia de Nietzsche, encontrou cinco filosofias diferentes. Então, se tem cinco filosofias diferentes, não quer dizer que ele seja cinco filósofos, quer dizer que ele é um poeta com elementos filosóficos ali dentro. Em Nietzsche, às vezes é muito difícil você pegar as sentenças dele e dizer qual é a afirmação, a proposição formal que ele está enunciando. Você não chega a isso. Porque tem, vamos dizer, a ambiguidade da expressão. A ambiguidade da expressão verbal é muito intensa demais. Para que você chegue a dizer, não, Nietzsche acreditava nisto e não naquilo. Às vezes ele acreditava nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, aquela famosa frase que o Jean Brault citou, é uma pena que Deus não existe, porque pelo menos alguém me compreenderia. Então, isso quer dizer que ele concebe a ideia de uma hiperconsciência capaz de abarcar tudo e compreender, não só o todo, mas um detalhe insignificante chamado Friedrich Nietzsche no meio disto tudo. Em seguida, quando ele diz, Deus morreu, eu digo, mas peraí, mas se Deus morreu, como é que você concebe alguém que te compreenda desta maneira? Quer dizer, você está atribuindo a um Deus hipotético uma capacidade atual do qual você participa, ainda que em modo menor. Então, bom, aí você tem um problema, Nietzsche nunca tratou desse problema. Quer dizer, se Deus não existe, ou Deus morreu, como é que eu sei que ele me compreenderia? Como é que eu nutro esta esperança de ser compreendido? Agora, quando você pega a frase do Nietzsche, que fala, ele explica tudo pelo ressentimento, todo mundo é um bando incomplexado, que está mentindo para esconder as suas fraquezas. Muito bem, agora me diga quais são as suas fraquezas e o que você está querendo esconder. Ele não fala disso. Ao contrário. Ele escreve um livro inteiro para dizer, por que eu sou um filósofo tão genial? Por que eu escrevo tão bem? Ele escreve isto. Quando você vai ver um pobretão, sifilítico, que ninguém ligava a mínima para ele, ele fala, bom, estou entendendo por que ele precisa da compensação. Então, o que ele escreve do ressentimento, teria uma validade muito maior se tivesse este componente confeccional. Como não tem, como ele esconde, então fica uma comédia. Muita coisa que ele diz poderia ter validade, mas essa validade seria relativa, seria, por assim dizer, proporcional ao valor da confissão. Como não tem isso, ele apaga a confissão e fica só que ela é imensa discurso de acusação, no qual a pessoa do acusador tem que ficar invisível. Quer dizer, quem está falando isso? Daí ele brinca de dizer que ele é anticristo. Ele diz que anticristo nada, você é um coitado, rapaz. Ele diz sinceramente, a obra de Nietzsche é tragicômica. Não podemos negar o talento do cara, mas aquilo, como de Pernambéu, não é uma coisa séria. Agora, se viesse com essa confissão da sua própria impotência, miséria, etc., etc., ah, bom, daí seria outra coisa. Mas esses caras já são assim, né? Jean-Jacques Rousseau também, ele acusa todo mundo e tal, e ele sai sempre bonito. E ele sai sempre bonito. E aí